Vamos a capital federal, Brasília. Oi, Gustavo, boa tarde. Oi, Edgar, oi, Paulo. E agora? Estão bem-vindos? Tudo certo. Olá, Gustavo. Agora tudo perfeito. Gustavo, vamos começar falando hoje, então, sobre o PIB. Na última semana, o resultado do segundo trimestre surpreendeu. A economia cresceu 0,9%, enquanto os analistas projetavam um avanço de 0,4%, na casa de 0,4%. E, com isso, no boletim Focus de ontem, publicado na segunda-feira, os economistas aumentaram a previsão do PIB para 2023 em 0,25 ponto percentual. Qual é a sua análise sobre os resultados, Gustavo? Bem, isso aí só vem comprovar a máxima no mercado de que o consolo dos meteorologistas são os economistas, que conseguem errar mais do que o pessoal que prevê o tempo. Mas, assim, foi uma boa surpresa. O PIB do segundo trimestre subiu 0,9% na margem, bem acima daquele esperado pelo mercado, que era 0,3%. Mas o mais importante é que, em relação ao segundo trimestre de 2022, a alta foi 3,4%. Isso vai fazer um carregamento... O que é o carregamento? Aquilo que foi produzido no primeiro semestre, evidentemente, continua existindo no segundo. Então, esse carregamento, se não acontecer nada com a economia brasileira no segundo semestre, nada, ficar 0 a 0, o crescimento vai ser de 3,1%. Essa é a razão que os economistas estão revendo as suas posições. Mas, vamos lá, o importante do PIB nem é um índice cheio, é a composição desse índice. Como nós sabemos, o PIB é formado por duas partes. A questão é a visão da oferta e a visão da demanda. Então, grande parte da surpresa positiva do PIB decorreu de uma queda menor da agropecuária. Vocês lembram que a agropecuária, no primeiro trimestre, subiu 21% e agora ela caiu 0,9%, ou seja, foi bem menor do que esperava. E a indústria surpreendeu, ofereceu 0,9% no trimestre ao crescimento substantivo e teve um desempenho positivo em todas as aberturas da indústria. Claro que foi puxado pela indústria extrativa, foi posicionado pela extração do petróleo, gás e minério de ferro. E a indústria de transformação, que é, vamos dizer, que causa mais emprego e assim por diante, cresceu 0,3%. E aí nós temos que contextualizar. Grande parte disso, sem dúvida, foram os incentivos para a venda de veículos dado no primeiro semestre do ano, que evidentemente tinha muito de produto estocado, mas teve uma parte de fabricação para suprir a demanda que foi antecipada. Ninguém compra um carro no primeiro semestre e compra outro no segundo semestre. Não, na realidade ele antecipou as compras. Isso vai bater no segundo semestre. Mas o importante é que o setor de serviço, que responde por 70% do produto interno bruto brasileiro, manteve os sinais concretos de manutenção e cresceu 0,6%, e aí puxado pelos transportes e puxado pelos bancos. Então, é extremamente importante essa, vamos dizer, essa distribuição. E a notícia positiva veio do consumo das famílias, que é quem compra. Nós falamos da oferta, quem vende. Agora, o consumo das famílias cresceu 0,9%, o mesmo número do PIB, mostrando solidez, e aí vem a acomodação da inflação, que nós já vimos, você falou no relatório FOX, as projeções de inflação estão se mantendo, e o mercado de trabalho. Além do mercado de trabalho estar aquecido, tem a questão do Bolsa Família e todos os incentivos que o governo tem dado para a população de baixa renda, e isso bate diretamente no consumo de produtos agropecuários e assim por diante. No geral, o resultado foi positivo, sugerindo o maior crescimento da economia em 2023. Claro, perdeu um pouco de fôlego em relação ao primeiro trimestre, lá que já teve aquela subida da agricultura, mas é uma posição que nós podemos ter um pouco de otimismo. Além do que, tira a pressão sobre uma possível aceleração do processo de diminuição da taxa de juros por parte do Banco Central, sendo que deve manter os 0,5% nas três reuniões que faltam até o final do ano. Gustavo, a gente segue aqui com boas notícias. O IBGE divulgou na última semana que a taxa de desocupação no trimestre, encerrado em julho deste ano, 2023, ficou em 7,9%. É o menor resultado para o período desde 2014, quando foi de 6,7%. Quais os fatores explicam essa expansão de pessoas trabalhando no Brasil? Olha, Edgar, na realidade, o que nós tivemos na semana passada, a divulgação da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Emprego no Domicílio, que recuou, como você disse, 7,9% no trimestre encerrado em julho. Lembrando que no primeiro trimestre ela se encerrou em 8%. E qual é a importância disso? É que desde 2014, como você mesmo bem lembrou, a economia, o desemprego no Brasil não tinha essa queda que nós estamos observando agora. Se vocês lembram, o Brasil, em 2014, pelo menos no segundo semestre, porque ainda não tinha dado para enfrentar as eleições, tanto é que a presidente Dilma foi reeleita, mas o país já começou a entrar em recessão e veio até os nossos dias com um crescimento muito pequeno. Então, é uma grande notícia, ou seja, esse crescimento não é questão de sazonal, por exemplo. O desemprego sempre diminui no mês de dezembro e as pessoas contratam mais, mas isso é sazonal, ou seja, isso depende da época do ano. Agora não. Agora a população ocupada cresceu 1,3% em relação ao trimestre anterior. E, claro, que aí veio o fato, não vou dizer negativo, mas o fato não tão positivo, que ele foi liderado pelo trabalho informal e pelo trabalho doméstico. E em menor escala, que é onde estão realmente os empregos mais consistentes, que é o setor privado, subiu menor, subiu menos, subiu só 0,6%, mas subiu. E o rendimento médio, que é o mais importante do que o desemprego, é o rendimento médio de quem já está empregado. subiu 5,1% e a massa salarial 6%, ou seja, quase o dobro da inflação média que nós estamos vivendo hoje. Portanto, o mercado de trabalho tem se mostrado como um fator positivo para sustentar o crescimento do consumo das famílias que a gente viu lá no PIB. Do outro lado, o Edgar, tivemos também a divulgação do CAGED. O CAGED, ele mede os empregos com carteira assinada. E aí teve uma geração líquida de 142 mil vagas no mês de julho, acima do esperado do mercado também. Claro que abaixo do volume de 2022, mas, de certa forma, é um resultado extremamente importante. Isso somou que o setor formal acumula uma geração de 1,1 bilhão e 200 mil vagas nesse ano de 2023. Enfim, como você mesmo lembrou, são notícias que, vamos dizer, comprovam, de certa forma, esse otimismo com a economia brasileira no início desse segundo semestre. Segundo semestre. Está certo, Gustavo. Vamos falar agora sobre uma votação importante que pode ocorrer ainda hoje, em Brasília, que a Câmara aprovou a urgência para a tramitação daquele projeto que institui o Desenrola Brasil, aquele programa que a gente já comentou muitas vezes aqui, de renegociação de dívidas, e que também limita os juros do rotativo do cartão de crédito. No texto, eu estava olhando aqui hoje pela manhã, ele sugere que o total da dívida no cartão só pode chegar ao dobro do valor inicial da compra. Qual que é a sua análise aí, Gustavo? Você tem razão, Paulo. O relator do Desenrola... Primeiro, vou explicar. O Desenrola foi uma medida provisória, ele já entrou em vigor, e ele tem 120 dias para virar projeto de lei na Câmara. Já está na Câmara e o senador... Perdão, o relator é o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, e ele conseguiu ontem fazer com que a Câmara aprovasse com mais de 360 votos, contra 18, contra a agilidade do processo. Então, ele pode mesmo ser votado hoje. E por que é importante? O Desenrola já é um sucesso. Além de todas as pessoas que deviam, R$ 100,00, terem um nome limpo no Serasa, e esse monte de empresa que trata da inadimplência no sistema financeiro, as pessoas que deviam até R$ 2.000,00, também já foram beneficiadas, e a quantidade de pessoas que têm procurado os bancos fazer esse acordo é extremamente significativa. E a segunda parte agora vem a renegociação das dívidas até R$ 5.000,00, com garantia do fundo garantidor de crédito, que será, vamos dizer assim, um sucesso muito grande também. E dentro do projeto, posta aí uma questão que é a limitação dos juros do cartão de crédito. Realmente, os juros do cartão de crédito são fora de qualquer parâmetro que exista, e eu não consigo entender, nem os bancos, qual é a explicação desse negócio. Dizer, por exemplo, como o presidente do Banco Central ensinou um dia desse, que o parcelado do cartão, que é sem juros, entre aspas, evidentemente, o parcelado é o que faz com que a taxa de... Ou seja, os inadimplentes pagam por aqueles que pagam um dia. Mas mesmo assim, R$ 450,00 de juros ao ano é um negócio absurdo. O parecer do deputado prevê que os juros poderão ser, no máximo, o dobro do valor devido. Ou seja, o cara deve ser, no cartão de crédito, ele só pode pagar R$ 200,00. A gente não sabe como é que vai ser feito isso ainda. O que eu posso dizer para você é que, efetivamente, nós temos que dar um básico nessa questão do cartão de crédito. não proibindo o parcelamento, como o presidente do Banco Central chegou a dizer, porque isso aí vai afetar o comércio, afetar as pessoas. Tem gente que só consegue comprar em 10 meses e é um parcelamento. Claro que o juros está embutido, mas a gente sabe muito bem que o brasileiro é aquele que olha o valor da prestação, não olha muito bem o valor do empréstimo. Mas, voltando à sua pergunta, realmente o juros do cartão é extorsivo. E aí nós vamos ter um problema, que eu não sei como é que vai ser esse projeto de lei, porque os juros, como toda a mercadoria do Brasil, é livre. Os preços são livres. E aí vai ter que ter uma medida legislativa para fazer com que isso seja possível. Além disso, deve ser votado essa semana, Paulo, só lembrando a questão da tributação das apostas. O governo vai propor ao Congresso a limitação dessas apostas que existem por aí. Eu, por exemplo, nunca joguei, então não sei muito bem como é que é, mas parece que o trem é bom, porque o que é time de futebol hoje é patrocinado por uma empresa de apostas. E o governo está tributando as empresas e tributando as pessoas que ganharam os prêmios em 30% do valor do prêmio. Enfim, ou seja, isso tudo está aí porque o governo precisa de dinheiro, já que o acabou os fiscal, você sabe que ele preveu a questão da despesa, mas não fala da receita. Então, vamos ver como é que fica. É uma semana movimentada, apesar do 7 de setembro. Está certo. E o Arthur Lira já deu o recado aí para o pessoal, chamou o pessoal, deu um puxãozinho na orelha, falou que não quer nada saber de emendar feriado. Não, né, Gustavo? Sexta-feira o pessoal tem que voltar para trabalhar. Ele tem dito que aumentar impostos, nem falar. Então, vamos ver, tem a offshore também. Aliás, a offshore, eu já disse aqui, eu não sei muito bem como é que vai ser a cobrança desse negócio, porque o dinheiro está lá fora, mas, ou seja, tem que trabalhar. Eu acho que o ministro Haddad está trabalhando. Está certo. Meio-dia 24, Gustavo. Na quinta-feira, o presidente Lula, ele vai embarcar para Nova Delhi, capital da Índia, para assumir pela primeira vez a presidência rotativa do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo e que representa 80% do PIB global. É importante encontro e que pode devolver ao país um protagonismo no cenário geopolítico, não é mesmo, Gustavo? Vai devolver, Gustavo. Vai devolver, sem dúvida nenhuma. O Brasil vai assumir a presidência do grupo dos 20, como você disse, o famoso G20, que é composto pelas maiores economias e pela União Europeia. Então, está a China, Estados Unidos, o Brasil, a Inglaterra, a União Europeia entra sozinha como bloco e assim por diante. É importante, do ponto de vista político, que o presidente tem razão de ir à Nova Delhi, muito importante, porque a retomada do Brasil no mercado internacional, nós ficamos fora desse mercado durante algum tempo, como nós sabemos, e tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Então, do ponto de vista político, é extremamente, como está lá todos os países que compram do Brasil, e todos nós vendemos para o Brasil, pelo menos a maioria das nossas importações e exportações. Eu reputo um extremamente importante, apesar de eu achar que o Brasil está entrando num momento muito difícil, porque no grupo dos 20, existem os antagonistas da guerra da Ucrânia. A China e a Rússia, do lado, a União Europeia e os Estados Unidos, do outro. Ou seja, vai ser muito difícil conseguir um acordo entre esses dois blocos. Mas, evidentemente, o presidente Lula tem toda a habilidade suficiente para fazer com que essas partes, não essa história de acabar a guerra da Ucrânia, isso é um problema geopolítico lá, histórico, aquele povo vive brigando desde 2 mil anos atrás, então, eles entendem desse tema, não somos nós que temos que dar palpite. Mas, enfim, respondendo concretamente a sua pergunta, é extremamente importante. Nós temos visto que o Brasil tem voltado ao mercado, vamos dizer, às questões internacionais. O Brasil já tem uma posição relevante nos BRICS, tem uma posição relevante no G7, que é as sete maiores economias, que na realidade são oito, e que o Brasil está tendo, vamos dizer assim, está voltando a ter um protagonismo muito importante. Lembrando, só para terminar, que o PIB brasileiro, com esse aumento que nós tivemos no segundo trimestre, provavelmente vai estar entre as dez maiores economias do mundo, que nós tínhamos perdido essa posição nos últimos tempos. Está certo, Gustavo. Muito obrigado pelas suas informações, uma excelente semana para você, bom feriado, e até semana que vem. Um abraço, Gustavo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Edgar. Um bom fim de semana. Perdão. Um bom feriado para vocês também. Uma boa semana, e até segunda, terça-feira, se Deus quiser. Um bom feriado para vocês também.